Vê só, vão gostar Valério caiu, 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 caiu Tá tipo paraquedas A xuxa caiu, 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 caiu Tá tipo paraquedas Paraquedadas, dono da whole road Ai, inabiti, inabiti, inabiti Inabiti que quer Mata, mata Dadas, dadas, dadas Então, paraquedadas, senhor de juízo Tá tipo paraquedas, tipo que tem feitiço Ele faz hambúrguer, também faz petisco Então, ele por ser o dono da rollote Meu sangue, garçotada, chicote Manda vireca no pau e pacote Olha, Marcel, só que já pacote Olha, catia também de pacote Vem, pacote, vai, pacote Vem, pacote, vem, vem, vem Paraquedadas Todo da whole road Ai, inabiti, inabiti, inabiti Inabiti, que quer Mata, mata Dadas, dadas, dadas Paraquedadas, que ficou maluco Quando vem março é só que já dá sopa assim que eu tô loba Toma, bebe a gasta loba Toma, ai Rony Rony Ai Rony Rony Ai, 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 ai O talário caiu, 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 caiu Tá tipo paraquedas A Xuxa caiu, 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 caiu Tá tipo paraquedas Paraquedadas Todo da horro Eje Ai, in a beaty, 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 que queres Mata, mata Dadas, dadas Alice Boy DJ, suculenta Tchau, 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 tchau